1 em cima 1 em cima ta marcado ta marcado ta marcado ok lá atrás decisão de campo duas checadas de impedimento vamos pegar de trás pra frente vamos ver primeiro se tem o possível impedimento ali por favor a cabine tem dois possíveis impedimentos primeiro passe e depois na bola enfiada ok Gil checando nesse aqui ta no campo dele ok pode deixar vir isso volta lá pra mim Rodolfo no momento do passe na hora que ele toca na bola ai foi ta no próprio campo de defesa ok pode soltar ai agora nesse passe ai a do meio do campo isso pra frente pra trás pra frente ai ponto de contato vamos fazer pela do meio a 1 pela 1 tem dois possíveis impedimentos ai ok não precisa nem por linha ok pela 1 já matou pode deixar jogar pode jogar pode já jogar oi quer pegar pela 1 quer fazer pela 1 sim pode ser também isso essa ele ta com os dois pés ele ta com os dois pés pra trás tá aguardem essa aqui também acho que uma antes joga uma antes dessa aqui pra mim aqui não vai pegar joga uma pra frente mas a gente joga aquela fechada não essa aqui a outra qual aquela primeira que a gente calibrou a3a não isso ramon aguarde lance ajustado tá os dois estamos analisando o primeiro impedimento antes ok vamos pôr no defensor aqui primeiro ok no pé do chão dele isso mais um pra baixo ai estamos checando o primeiro lance ok direita 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 ai pode subir eu queria marcar o atacante é marca só por preciosismo né tem que checar gente desce ai vai desce um ai agora esquerda é direita no ombro dele certo direita no ombro certo adriano ai ok ali já pega o braço né um pra esquerda já pega um pra esquerda ai perfeito certo que dai já pega o braço lá ok isso adriano ai deu deu posição né deu posição pelo pela do meio de campo ok aham pelo ombro né isso posição de impedimento perfeito perfeito no primeiro lance ok ramon o atleta que faz o gol no segundo lance não tá em posição de impedimento mas o primeiro lance é no meio de campo tá em posição de impedimento ok pode confirmar impedimento impedimento decisão factual impedimento exatamente ai na linha do meio do campo tá dá não ele é ele 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 Obrigado.